Banguinho 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 Desfobonde Desfobonde Do manguinho É o medo do terror da putaria O novinho do ranquinho Pode pra caralho Pode pode pra caralho Põe pui 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 Pode pode pra caralho Vai começar a putaria Não, não vai de manguinho Pode, pode pra caralho Pra caralho Pra caralho No baile de Manguinho Pode, pode pra caralho Manguinho 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 Desfotone, desfotone, desfotone Desfotone do Manguinho É o medo do terror da putaria O rapinho do Manguinho Pode pra caralho Pode, pode pra caralho Pode, pode pra caralho Pode começar a putaria Pode começar a putaria Não é um baile de manguinhos Pode ir pra caralho Não é um baile de manguinhos